E lá a Patrícia, atrás da sua filha. Espero que tudo esteja bem com a Trelisa. Não se preocupe, as duas são teimosas, mas logo se entenderão. Puxa, com tudo isso, nem apresentamos nossos filhos. Olhe, eu não acho que ele vai fazer tanta questão. Quero sim. Estou muito curioso para saber que foi. Foi você que permitiu que ela tivesse filhos com outro cara, não é? Você nem faz ideia quem é o pai delas. Conheça Grampino e Grampina. Porra, com essa aparência e esses nomes, já ficou óbvio quem é o pai. E essas crianças são como você. Também têm chifros. KKKKKKKKKKKKKKK Pare com isso. Está assustando as crianças. George, está tudo bem com você aí embaixo? Não. Acho que estou vendo o monstro da privada na minha frente. Monstro da privada? Ah, me faça o favor. Sério. É a coisa mais feia e assustadora que já vi. Por favor, me ajude. Estou nua, com fome e com frio. E estou fedendo também. Socorro. Ela quer me pegar. O George está correndo perigo. Alguém o ajude. Aquele Papai Noel Trolono acaba de se mandar daqui. Ei, veja só quem acaba de aparecer aqui. Trolisa, aonde você estava? Ficamos preocupadas. Fui de ônibus até Saturno ver meus cinco maridos e vinte flamingos. A Trolisa está esquisita, que nem o pai dela. E, ela tem a mesma reação à bebida que os parentes dela. Só que desta vez, ela bebeu por vontade própria. Deve estar muito chateada. Tal como aconteceu na festinha de sete anos, puxa, foi uma bagunça. Fui a única vez que vi a mãe dela sair do sério. Ela é uma mulher muito desalmada. Não se importa com a sua própria filha. Desalmada fica bom com figos cozidos e tortas de água sanitária. Ei, Eric. Veja só quem está aqui na festa. Estou vendo. E aquele judeu. Mas eu esperava por isso. Eric, mas porra você está fazendo aqui? Não é óbvio, judeu? Estou atrás do seu ouro roubado. Judeus ricos estão cheios de ouros. E donos de Hollywood também. Pare de falar merda. Cartman. Já disse que não sou dono de Hollywood. E além disso, essa história que tem ouro aqui é completamente fajuta. É claro que existe sim. E eu vou apoderar de tudo. Você não vai conseguir nada, seu gordão. Veremos. Killy. Veremos.